BANDA DE FAIS O fenômeno tá na área papai, vamos fazer a festa de vocês A festa é nossa, joga pra cima e vamos de bregaço Essa música eu gravei em primeiro na Banda Quero Mais É estourada em todo o Brasil até hoje, o som das marcantes tá ao vivo aqui pra você BANDA DE FAIS VIE O FENOMENO BANDA DE FAIS Bora, bora É pra dançar, é pra dançar, vem, vem As vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta, sou mentada Se o coração tem muito orgulho pra ter você, você Se eu não te deixo, fico a aspirar Imaginando o ódio, você está, se estás pensando em mim Pois quero que saibas que a gente não dá de pensar Se o seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixe, meu bem, não me ilude Vem abraçar, aquece o meu coração Não me deixe nessa solidão Vem acende o fogo dessa paixão Eu quero chamar, com volta essa emoção É a festa da colônia Se o seu amor eu vou ficar nas nuvens Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixe, meu bem, não me ilude Vem abraçar, aquece o meu coração Não me deixe nessa solidão Vem acende o fogo dessa paixão Eu quero chamar, com volta essa emoção Por que te repito de você, me disse anex? Te repito de você, em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa, que te ofendei Me perdoa, eu te prometo que ia acontecer Vamos virar a situação Entre você e eu Oferecimento JAS Comeradora e comentário Segureira, até vai JAS, JAS, JAS BANDA DE FAZE Não é simplesmente uma declaração de amor Nessa canção que eu faço pra você Tente entender Talvez se não houvesse o amanhã Talvez e é por isso Eu preciso te falar De uma vez No meu sentimento por você Deixe meu amor desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço, amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou E para o girerim com você Não precisa convidar Vamos dançar, girerim Quem você vai aprender E eu vou ensinar E para o girerim com você Não precisa convidar Vamos dançar, girerim Quem não sai vai aprender, que eu vou ensinar O gererê a gente dança assim, você fica coladinha aí É um passinho pra lá, som dos passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar O gererê a gente dança assim, você fica coladinha aí É um passinho pra lá, som dos passinhos pra cá É fácil de aprender E só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima Vem, vem Esse é o passinho do gerê, é fácil de aprender Sei que você vai dançar, ora dançar Sim, por hoje Esse é o passinho do gerê, é fácil de aprender Sei que você vai gostar Chega, chega a dor Banda The Five É pra dançar Dance, dance, dance Dance, dance, dance Meu amor, é dia para nós O sol está nascendo e o vento está sofrendo E os sinais da humilha de barro Estão abertos para nós Meu amor, vamos nos encontrar A lá do enrolangamento E uma passarela da BR-316 Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez Libera, papai Libera, libera pra mim Libera que eu tô aqui Libera, libera pra mim Libera que eu tô aqui Mas assim, aplica O que é que você quer ser, sei do que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer ser, sei do que é tão bonita Alô, encornado O meu amor, encornada logo essa parada Uma noite com a rada Sei que você tá aqui Comigo ela não quer Eu quero, eu quero, eu quero De jeito nenhum E ainda diz que é mais assim Aplica O que é que você quer ser, sei do que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer ser, sei do que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer ser, sei do que é tão bonita Mas assim, aplica O que é que você quer ser, sei do que é tão bonita Mas assim, oh! Vamos chegar, vamos lançar sim! Ontem vi você, você Um sonho, um sonho Ontem te beijei O sonho, meu sonho é ter você Aos meus pés Mas não pra te humilhar Poder te tocar Sem sonho, meu sonho E realizar o sonho O sonho de ver com você E ser sempre real Nós dois, poder acordar Nós dois, hoje eu vou Aos limites Te conquistar pra viver só pra mim Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites O do real, paixão de um mortal Eu só quero amar E dar um beijo Quero te amar E não te vejo Te amo e te quero Amor dos seus mistérios Porque eu te amo Vem que eu te quero O meu amor é você E ninguém do mundo vai te amar Como eu te amo Claro, teve a tua cantina Abração especial Quero o brilho dos teus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto quero estar Nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar de prazer Contigo Contigo Oferecimento celular e sim A metade Alô, Jirei, alô, Josi Lejando a Defaz Sim Banda Defaz O sol das brilhas Meu bem Sonhei que a gente estava em uma ilha Chamando uma praia vazia Depois chamava na beira do mar Do mar Meu bem E quando eu acorde foi na agonia Olhei pro lado a cama tão vazia Você não estava para me amar Me amar Meu bem Meu bem Sonhei que a gente estava em uma ilha Chamando uma praia vazia Depois chamava na beira do mar Do mar Meu bem E quando eu acorde foi na agonia Olhei pro lado a cama tão vazia Você não estava para me amar Me amar Vou Vou te procurar Oh, 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 oh Quero te encontrar Para esse sonho meu bem Realizar Oh, 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 oh Vou te procurar Oh, 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 oh Eu quero te encontrar Para esse sonho meu bem Realizar Oh, 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 oh Vou te procurar Oh, 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 oh Eu quero te encontrar Para esse sonho meu bem realizar Oh, vou te procurar Oh, eu quero te encontrar Para esse sonho meu bem realizar Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cara Mas eu sou o amor da sua cara Sobre coração! E se eu desfile minha alma Será que ela também enchecida? Às vezes o seu amor se disfarça embaixo Dois pensões e o que me dá Se eu desfilei minha alma Mas não tenho certeza sem da voz Certeza eu tenho que possuir Além do que virar teus olhos Além de transpirar teus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas só é só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tanto faz se você não me ama Eu não vou deixar isso Mas eu não tenho certeza sem da voz Certeza eu tenho que possuir Além do que virar teus olhos Além de transpirar teus coros Além de arrancar sua roupa Além de percorrer o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você pensar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você pensar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu hoje acordei Com o azul em mim Com o azul em mim Se o cara aqui Com o azul em você Com o azul em você Sei que eu já paguei Mas o que devia Sei que só pensei O melhor pra mim Foi da boca pra fora Quando eu te falei Que não ia te procurar Você também tem razão Quando vem dizer Que meu amor é de aleijão O amor de areia se desfaz As ondas leva O vento vem derrubar O amor de areia se desfaz Mas sem você Me explica como vou viver O amor de areia se desfaz O amor de areia se desfaz As ondas leva O vento vem derrubar O amor de areia se desfaz Mas sem você Me explica como vou viver Sofre no coração Selefão ainda vivo Alemista Hoje acordei Com o azul em mim Com o azul em mim Sei que só pensei O melhor pra mim Foi da boca pra fora Quando eu te falei Que não ia te procurar Você também tem razão Quando vem dizer Que meu amor é de areia e sol O amor de areia se desfaz O amor de areia se desfaz Mas sem você Me explica como vou viver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfarçou e fez que ligou errado Então senti pelo tom da sua voz Tava repetida e eu aqui largado Brigamos por bondagem Ela surtou Posso lhe perdoar Se ela me jurar Que eu não vou Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que morre de saudade Jura-me Que sou seu bebê Jura-me Que morre de vontade De beber Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfarçou e fez que ligou errado Mas senti pelo tom da sua voz Tava repetida e eu aqui largado Brigamos por bondagem Ela surtou, ela ligou, ela ligou, ela ligou Se ela me jurar Que eu não vou Jura-me Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que morre de saudades Jura-me Que ainda sou seu bebê Jura-me Que morre de vontade De me ver Jura-me Jura-me Que vai voltar pra mim Jura-me Que morre de saudades Jura-me Que ainda sou seu bebê Jura-me Que morre de vontade De me ver Jura-me Que morre de vontade De me ver Meu olho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando motão Já está O ciclo no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não me enche De novo Que chão Desse bar Afogando as mágoas Não quero sempre Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse escavaga Enquanto você não bate Eu tô largado às traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse escavaga Enquanto você não bate Eu tô largado às traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Uh, 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 a falta de você bebida na homenesa Uh, 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 por tentando apagar fogo com gasolina Essa não vem o vivo, machuca o coração, xê, xê, xê Tanta, atenção Meu orgulho caiu, quando subiu álcool, aí deu um braninho E pra piorar, tá tocando o botão, já está o chifre no asfalto Vou tentar não te esquecer, mas meu coração não entende De novo, vou fechando esse bar, afogando as mágoas, não quero acende Vou beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a vaga Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a vaga Enquanto você não vai, eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Uh, 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 a falta de você bebida não ameniza Uh, 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 o tempo anda apagar fogo com gasolina Uh, 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 a falta de você bebida não ameniza Uh, 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 o tempo anda apagar fogo com gasolina Banda de Sars Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Tito Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Rola com pervinha A rocha não é faz, viu? Anda, desce Meu parceiro de lenço, lá em cima Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Tito Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu queria que me traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Nas fontes que eu errei Sua ingrata Vem, dança Galera da Record Cabertado, ação especial Tamo junto Vamos jogar pra cima Papai, que aqui não tem papo curado não O fenômeno tá na área Pra você, você dança Vem, vem Só quem é sincero joga a mão pra cima E joga, 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 joga A menina da janela Fica assim pra me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Vou dar tosinho pra ela O meu calor Dá meu carinho Tens, tens, vem Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela Toda a galera do MEC Geral A menina da janela Fica assim pra me olhar No churrasco Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Vou dar tosinho pra ela O meu calor Galera da cama É tão viva Vem, vem, tá cozinha assim Ai Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela Vem É um É dois O passe e o pra trás Pop som Pop som É o pop som Deciderado do povão Fim de semana Arrastando a multidão Tocando o pregão Merim e o carimbó Dançando o house E hit-pop com forra Pop som Pop som Pop som Ensina a galera a dançar É pop som Pop som Pop som Pop som Ensina a galera a dançar Dançado brega A galera simbilou É pop som Que dá o toque com o amor É um É dois Um passe e o pra trás Pop som Pop som Ensina a galera a dançar É pop som Pop som Pop som Ensina a galera a dançar É pop som Pop som Pop som Ensina a galera a dançar É top som Pop som Top som Ensina a galera a dançar Bora! No ofrecimento especial Estúdio ZC Alô Juninho O galo cantor é madrugada Abraço os meus filhos Beijo a minha amada Essa música é de vocês, hein? E vou navegar E vou navegar Na beira do cais A maré abre a mão Com a deus apertando Vou me afastando E deixo meu amor Galera da colônia! Lá fora a sol da gente logo volta Mas sou um pescador Tenho que pescar Meu valento é apenas as ondas do mar O sol e o sol e o do ar O sol e o do ar O sol e o do ar Alô Zé Fernandes O nosso patrão Alô Zé Maria Alô Zé Francisco Alô Zinho da Z16 Valquinhos Senhor! Senhor! Vão, 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 vanda De Fai Vim Auxa o Pacheco Lumanita Abração especial Vão, vão, vanda E o sol e o do ar O sol, o sol, o sol e o do ar O sol, o sol, o sol O sol, o sol O sol, o sol, o sol O sol, o sol, o sol O sol, o sol, o sol A marxia adoro Só pode crer E todas as coisas Os amigos falam Bó, 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 falam de mim Sou, 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 gago, mas sou feliz E daí? Já, já tentaram roubar você de mim Você de mim Só, só, porque eu falo assim Falo assim Já, já tentaram roubar você de mim Você de mim Só, só, porque eu falo assim Eu sou o gaga, gaga, gaguinho do brega E essa aqui é especialmente pro João Vitor Para o príncipe, João Vitor, um beijão Sempre te amei, com toda a minha emoção Amor sem lei, projeto de outra dimensão És meu viúdico, o labirinto, o que sinto Não é ilusão, não é ilusão Sempre te amei, com toda a minha emoção Amor sem lei, projeto de outra dimensão És meu viúdico, o labirinto, o que sinto Não é ilusão, não é ilusão Manda, devora, chora, faz o que quiser Me joga, na cama, me ama, eu sou tua mulher Entra, banha, come, pode descansar Vambora, levanta, homem, para de trabalhar Vivo somente pra te amar Vem querer meu anjo do prazer Soberano do meu ser, do meu viver, a razão É só você também meu paraíso Vou ao alto, aterriso dentro do seu coração Vem querer meu anjo do prazer Soberano do meu ser, do meu viver, a razão É só você também meu paraíso Vou ao alto, aterriso dentro do seu coração Vem querer, vem querer Eu ao alto, aterriso dentro do seu coração Vem querer meu anjo do prazer Cê tá ligadinho? Isso é banca! Banda, deva, viva! Banda, deva, viva! Vamo com os 10! 9, motor abençoado, 4! 害, ara que você não me esqueceu Tô na cara que seu grande amor sou meu Essa vez você desceu atrás demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes ignorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Me disseram que seguiram por aí Procurando saber de mim Saber pra que se foi você que não veio Na verdade sei que se arrependeu Só que agora o jogo inverteu Agora quem não quer ser Toda a cara que você não me esqueceu Toda a cara que seu grande amor sou eu Essa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes ignorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Alô, Juanita! Aquele beijo é G! Manda de paz Oferecimento Fábio e Exama! Dá na cara que você não me esqueceu Dá na cara que seu grande amor sou eu Essa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes ignorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás E disseram que te viram por aí Procurando saber de mim Saber por que se foi você que não viu Na verdade sei que se arrependeu Na verdade sei que se arrependeu Mas agora o jogo inverteu Agora que qualquer sou eu Dá na cara que você não me esqueceu Dá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você não me esqueceu Dessa vez você desceu até demais Quantas vezes insistiu Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou Mas você me ignorou Deixou pra trás Só quem é papão faz barulho aí Tem alguém do rema aí? Mês de arrastar o pé papai De encostar a mulher aqui no peito Aquela coçada gostosa papai Joga pra cima de tiro com o negócio desse jeito Quero, quero tanto Ter você pra mim Você pra mim Vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha sim Oh, 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 oh Dono Dos meus sonhos Minha inspiração Inspiração Lindo Todo lindo Doce emoção Tua alegria Tua alegria que me faz amar Quero ser esgada nesse teu amor Passa tudo por você Porque eu estou Apaixonada Apaixonada Sofre calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofre calada Tudo fica mais difícil sem você Tudo fica mais difícil sem você Sem você Apaixonada Apaixonada Sofre calada Sofre calada Tudo fica mais difícil sem você Tudo fica mais difícil sem você Se você Se você me ama Amor Amor Me leva a paz de mim o que quiser Então me usa Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua Amor 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 Me leva a paz de mim o que quiser Então me usa Me leva a paz de mim o que quiser E a puxa Pois o meu maior prazer É ser tua Amor Vamos dançar O irmão do piscirico tá aqui Você foi a primeira namorada Lá do que se vinha apaixonada Meu coração batendo em desesperada Eu não quis dançar em nada Me entreguei O derrubador Pois aqui estou Sem o teu amor Com essa grande dor Quero te amar Te espelhar Louco pra chamar Em todo lugar Amor 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 Telefona Por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor 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 Telefona Por favor Quero ouvir a tua voz Quero te falar de amor 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 Estou te esperando e você não vem Ficou Talvez eu errei Amor Amor Quero me guarda Amor Amor Já tem uma cara em seu almoção Já perde o coro, o laço na mão Seu belo já me faz cantar Como eu sou um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Essa música é pra vocês Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Eu estou sempre onde eu estou Com a vaqueada, topa lugar Conquistou meu amor Bora, batista Seus braços, sua aço e sua cor Vaqueiro, eu quero teu amor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Teu calor Valeu, foi Teu amor Valeu, foi Per você Valeu, foi Meu vaqueiro Pelo amor Valeu, foi Teu calor Valeu, foi Per você Valeu, foi Meu vaqueiro Não larga a mulher não Não larga a mulher não Que é assim, ó Alô, dono do bar Fugiu uma boca E hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não Te mandou mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai A galera do faleiro Curtindo comigo Como é que é? Alô, dono do bar Fugiu uma boca E hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxiu uma boca Que hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E tome essa pedrada Eu tô te ligando Mas você não responde Te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxiu uma boca E hoje eu vou embriagar E hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxiu uma boca E hoje eu vou embriagar E hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de perder Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre gente E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Porque era assim que ela me chamava Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Entre cês ou seu amigo e não sentar Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só apresar de me esqueça E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Oh, sofrência demais Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só apresar de me esqueça Galera que se apaixonou por alguém E quando você me disser Oi Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo E quando você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra moro no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a bocina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Como é que é? Vá pro Deixa Não deixe não Não deixe não Largar o meu chameu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de ser baqueiro Ou me porra Ou me moda Não deixe não Não deixe não Largar o meu chameu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixe não O nome dele é Arouco Alvinho Nosso parceiro Olha o Batista Eu troquei de bolas Olha Sempre Grande amigo Batista Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Subramaram no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a cocina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei Eu quero ouvir só vocês como é que é Vai Vá pro Deixar de ser Vem Não deixe não Não deixe não Largar o meu chameu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser baqueiro Ou me porra Ou me moda Não deixe não Não deixe não Largar o meu chameu Pra usar já Meu Deus do céu Olá Lucas Galera do Faleiro Cuxinho Ei Sucesso Nosso parceiro Pierre Forte abraço Fuban Olá Bocinha Tamo junto parceiro Com o seu batom Eu escrevi A mensagem do banheiro E se voar Eu te trai a verdadeiro Tá lá escrito Toda vida Confissão Lê com atenção Eu descobri A verdade com que te traí Só lá no fim Você vai saber Com quem te traí Eu sou louco Pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas vou chorar E agora eu leio O tempo inteiro Ela tem sua boca Tem seu olhar Se eu te conheço Bem agora Você vai me xingar Se eu vi ser exclusivo Ela tem o do mesmo Amor se trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você Meu parceiro Alfredo Oficina do motociclista Alô Tói Ferraz Pois fica meu Deus proverá Eu descobri A verdade com que te traí Só lá no fim Você vai saber Com quem te traí Eu sou louco Pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chore agora E eu leio o Deus inteiro Ela tem sua boca Tem seu olhar Se eu te conheço Bem agora Você vai me xingar Se eu vi ser exclusivo Ela tem o do mesmo Amor se trair Com a moça do espelho Eu sou louco Pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Então é pesadelo Mas não chore agora E eu leio o Deus inteiro Ela tem sua boca Tem seu olhar Se eu te conheço Bem agora Você vai me xingar Se eu vi ser exclusivo Ela tem o do mesmo Amor se trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Tá jogando a cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo aos corpos que prende Seu jeito na cama me rende Olha essa fala que chama E uma pegada que desama E diz como é que não te ama Um beijo aos corpos que prende Seu jeito na cama me rende Olha essa fala que chama E uma pegada que desama Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Tá jogando a cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo aos corpos que prende Seu jeito na cama me rende Olha essa fala que chama E uma pegada que desama Me diz como é que não te ama Um beijo aos corpos que prende Seu jeito na cama me rende Olha essa fala que chama E uma pegada que desama Me diz como é que não te ama Só quem gostou faz barulho E tá na hora te chamem cá meu filho Pega a mulher e encosta a coxa com coita Peito com peito papai E quebra tudo no swing É a próxima É a próxima Se você já pode deixar o seu louco Pulação Romano se nunca vai ter fim O Romano se não pode se acabar Veja de novo nem vindo comenta Se você já pode deixar o seu louco Pulação Romano se não pode se acabar Eu não me aguento nisso Cissa, cissa, vem cá meu bem Cissa, cissa, vem cá neném Cissa, cissa, vem cá meu bem Cissa, cissa, vem cá neném É pra suingar meu irmão Galera da Nacional Calçado está com a gente Vamos simbora, 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 simbora Cissa, cissa, cissa Nossa querida Lene, Fécio Archilo, pólar dos prazeres Cissa, 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 c zagatá Deus é dia, eu fui devido ao gêmeo Cisar, cisar, você é louco, buchinho O nosso romano se nunca vai ter fim O lance é uma pança, gata Desce que eu fulho, vem, vem, vem Cisar, cisar Vem cá, meu bem Cisar, cisar Vem cá, neném Cisar, cisar Vem cá, meu bem Cisar, cisar Vem cá, neném Só quem é do Pai Sandu joga a mão pra cima Vai, vai A galera do Remo tá aí E aí, Sandrinho A história é a seguinte Em cabertar as mulheres são chamego quando chove E como todo dia chove Vem Vem com a The Five, chamega No dia que vim Vou te procurar Já te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim De contigo namorar Só com você quero ficar Eu também tô Dançando assim Eu apaixonei Com seu jeitinho E teu modo de me olhar Eu é só te desejar Já me fez arrepiar Só com você quero dançar Pra chamegar Pra namorar Pra se amarrar Para se amar Vem cá, meu pai me chamegar Só com você quero dançar Vem cá, meu pai me chamegar Alô, São Fito Alô, São Fito Rubi Rubi Poderoso Rubi Rubi Poderoso Rubi É Poderoso Todo povo já conhece Mas não custa relembrar É um todo poderoso Sempre em primeiro lugar Prioridade digital Se inventa sempre pra você É o amor de cristal e emoção E a gente pode crer Rubi Poderoso Rubi É Poderoso É Poderoso 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 Meu patrão Tu é o Fernando Graça especial Fumar Professor Marias Vamos chamegar Qual é o pai Vem cá 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 Mexe, mexe, baila comigo Vem, vem, vem Requebrando sem parar Vai, vai, vai A música tô tocando, o menino bailando Vem requebrando Vamos lá como é que se faz Você arrasei na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa beguinha, essa moleca, essa peca Tem jeito, bem gostoso Fica escartei na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa beguinha, essa moleca, essa peca Tem jeito, bem gostoso Vida, quero bailar Bailando e namorando Contigo namorado Amorado, requebrando Os beijos que tu me dá Se a mão tá carinhando Nas terras tu liberas Os beijos de minha mãe Descartei na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa beguinha, essa moleca, essa peca Tem jeito, bem gostoso Descartei na cintura da moleca Mexe bem gostoso Essa manhã, essa moleca, essa peca Tem jeito, bem gostoso Meu parceiro Cássio do SINCEP Alô Zé Francisco, braço especial Meu parceiro Sérgio Lousado Tamo junto Alô Balsinha, rei do açougue Obrigado, meu Deus Alô Balsinha, rei do açougue